Seja bem-vista a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Cara, é muita neve, eu tô vendo essa criança aqui nesse lugar, olha só, é muito lindo, se liga isso aqui, é perfeito, olha aqueles canel lá, meu cara, nossa, eu queria andar por lá, mas deve ser muito perigoso, lá embaixo tem uma cidade, mais uma casinha aqui, cara, vou mostrar pra vocês a rádio, tá branquinha, Deixa eu botar minha touca, estamos no pico em São Martim de Los Angeles, cara, e nós não tava botando fé que nós ia conseguir pegar esse tanto de neve, vocês não tem ideia, cara, da nevasca que deu essa noite, tipo, muita, 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 eu tô sem luva, e a minha mão, tipo, tá doendo muito, tipo, fora do normal, Os P.A. pegaram as minimotas, queria mostrar pra vocês como é que tava a minha minimota, olha que a gente acordou, tipo, totalmente branca, agora a R.A. já deu uma derretida, porque já bateu um pouco de sol e outro aqui, e tá aqui, ó, branquinha de neve, gente, que insano, né? A casinha que a gente tá é aquela ali, ó, deixa eu mostrar de fora pra vocês, aqui a trilha que a gente tá, acabaram de sair de minimota, foram lá na cidade, porque eles precisavam comprar uns negócios, comida, e baixar os vídeos do Jonathan, porque aqui a internet não entrou por causa do clima, né, das tempestagens de neve e tudo mais, Essa aqui é a cabaninha que a gente tá, aqui, ó, é o quarto, meu e do Jonathan, será que é a nossa vista? Ó, escuta! Tão ouvindo? Isso é os P.A. descendo de minimoto, gente, meus dedos, tão doendo muito, deixa eu caminhar um pouquinho, olha aqui, não, tem cada dog, tem dois grandão, mas acho que aqueles dois grandão deixaram com os meninos, foram atrás dos P.A., tá? Olha isso aqui, cara, vocês têm noção de quanta neve, cara, olha isso aqui, ai, eu quero descer de esquibundo aqui, Ai, meus dedos, gente, tá doendo muito meus dedos, vocês não fazem ideia da dor, ó, ó, a dona da, das casas que moram aqui em cima, Então, o condomínio é fechado, diz que a gente não pode descer aqui, ó, pro mato, pra baixo, pra fazer caminhada, tipo, na neve, porque tem um período de esbarrancar pedra, e pedra de gelo e tudo mais, então a gente não pode, só pode andar na trilha mesmo, que é mais seguro. Cara, olha aqui, ó, as árvores perdem da nossa casa. Ó, o doguinho! Esse doguinho é brabo, tem dois grandão que estão no trino. Gente, eu vou entrar na casa, mostrar a casa pra vocês, passar um café. Olha, não, olha isso aqui, olha esse nenêzão aqui, cara, eu vou fazer um fotão com você, cara, vou fazer um fotão. Família, vamos entrar lá na casa, eles comeram nossa carne hoje, a gente deixou pro lado de fora, ó o outro ali, ó. Cara, eles são muito lindos esses cachorros. Vamos dançar, vamos dançar! Oi, dedão, oi, cachorrão, oi, cachorrão! Ih, vamos brincar na neve, vamos brincar na neve, vamos brincar na neve! São muito lindos. Gente, eu tô igual criança, tipo, isso aqui é um sonho que eu tô vivendo. Mãe, lembra quando eu era criança e eu falava que eu queria conhecer a neve e quem diria eu ia conhecer a neve? Olha aqui, ó, isso aí é realizado. Galera, a boca tem poder. Então, tudo que você profetizar sobre a sua vida vai acontecer, o momento vai acontecer. Se você acreditar, vai acontecer. Não foi nada programado, foi em cima da hora, do nada, sem condições nenhuma, mas a gente tá aqui. E tá sendo muito foda. Tipo, a melhor experiência da minha vida. Isso aqui é insano. Ó, como é que tá a nossa sacada aqui? Tá tão. A gente vai fazer um churrasco aqui ainda. Uma churrasqueirona. Gente, sério, meus dedos tão andando muito. Eu vou entrar pra me esquentar. Ó, aqui tem uns negócios pra andar na neve, ó. Isso aqui é pra gente caminhar na neve. Vou bater os cabos e tirar os dedos. Meu Deus. Dudu? Oi? Cara, eu não consigo mexer meus dedos. Nossa, mano. Tá doendo muito meus dedos. Tipo, muito. Família, essa daqui é a casinha que a gente tá. Tá? Tem aquecedor, muito aquecedor, que lá aquece a água pra gente tomar banho, pra usar as torneiras. Tudo. Eu já tomei um café. Amanhã eu vou fazer um vídeo fazendo café pra galera e botando vocês pra tomar café lá fora. Ah, não. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a sala. Top. Olha a vista. Aqui banheiro. Tem uma banheira. Top. Aqui é onde hoje nós estamos dormindo. Lindo demais. Muito bonito. Olha essa vista. Cara, lá é o lago, ó. Tipo, a hora que fizer um sol, vocês vão ver. Isso aqui é muito lindo. E aqui do lado da cama, tem uma janelinha. Cara, dá pra ver a neve de noite. É muito insano, cara. Nossa. Ô. Posso falar uma coisa? Eu tô com tudo caindo aqui no meu cabelo. Eu já vivi muita coisa. Eu já realizei muita coisa. Mas isso aqui... Insano. É outro nível. Cara, é uma experiência que eu quero muito que o meu filho, o Anthony, faça. Que se eu pudesse, cara, eu queria que todo mundo vivesse isso aqui. Porque é coisa de... Não tem como explicar. É só estando aqui pra vocês saberem. É só estando aqui, cara. É inacreditável. E aqui, olha que top. Não, tá uma zona, né? Que Eduardo e... Torto? Não, só o torto. A zona. Mas olha aqui. As caminhas dos piados. Nossa, deve ser muito quentinha aqui em cima. E uma baita de uma vista lá naquela janela. Vamos lá olhar, família. Olha a vista dos piados aqui. Na cabeça deles. Que insano. Cara, olha lá as montanhas branquinhas. Não. Vocês não têm noção, família. Nossa, eu preciso me esquentar. Juro por Deus. Tá muito frio, cara. O torto e o Jonathan estão ferrados na neve agora, descer. Porque eu acho que tem bastante neve. Tá lá embaixo. Ok. Cara, tu chegou aí até ali na beira da estrada? Não. Cara, vai. Tem muita neve. Desce aqui. Aí tem uma estradona que desce lá. Nossa. Tá branco. Cara, a caminhoneta desce. Desce. Mas, tipo, tem que saber. Descer. Porque senão ela vai dar umas patinadas. Porque chega que tá, tipo assim, muito alto de neve. Eu pisei e sem afundar até que derruba na volta. Afunda, cara. Tá muito... Tem muita neve. Então é isso aí, família. Conforme foi passando o dia. Daqui a pouco, quando os meninos voltarem, eu converso um pouquinho com eles. E assim que abrir o sol, a gente vai lá fora fazer umas fotos e gravar mais um pouco pra vocês. Porque eu quero tentar dar uma volta de mini moto na neve também. Porque veio a minha mini moto. Porque a do Jonathan tava sem a nota. E a gente acabou trazendo a minha. Quero tentar dar uma volta. Se a gente sair de Ranger também, fazer alguma trilha, gravar pra vocês também. Ai. E agora eu vou me esquentar, porque tá muito frio. E, cara, sem sol não dá pra ficar lá fora. Não dá. Sem as roupas térmicas certas, tipo, não dá pra ficar lá fora. Sem luva, uma toca que cobre bem o rosto, tipo, não dá pra ficar lá fora, gente. Dói. Tipo, cara, debaixo das minhas unhas tá doendo. Acredita? Tá doendo a minha unha. Muito. Então, bora. Vamos aproveitar esse lugar lindo! Se liga. Na tempestade, né? Que tá lá fora. Cara, é muito. Ô, Eduardo. Olha o vento. É muita neve. Ô, os piados tão lascados pra subir. De mini moto. Cara, eles tão na merda, né? E você acha que eu vou ficar o quê? Que tomando um cafezinho quentinho, ó? Tá olhando a neve lá de fora? Nem a pau, Juvenal. Pera aí. Eu não sou besta nem nada, né? Vou vejar meu casaco? Eu vou lá. Eu só volto pra cá quando meus cílios estiverem brancos de neve. Eu resolvi. Amília, eu só volto pra cá quando meus cílios estiverem brancos de neve. Os cabelos eu vou dar uma protegida, né? Porque, tipo... Não vou perder meu mega. Mas os cílios não dá nada. Deixa eu congelar. Deixa eu fechar bem, família. Porque, tipo, tá muito frio. Vou ficar só com a minha carinha lá de fora, assim, ó. Bora. Vamos lá. Ai, que frio. Bora. Eu não vim pra cá pra ficar dentro de casa tomando café. Vim pra cá pra ficar branca de neve. Tipo, branca de neve. Que lindo! Obrigada, Jesus! Cara, eu só sei dizer obrigado a Deus. Obrigada, obrigada, obrigada por isso. Porque é coisa de outro mundo. Ai, quer ver o que eu vou pegar pra mim andar na neve? Meu Deus, quase que eu caio. Eu vou pegar esse negócio aqui, ó. Isso aqui é de andar na neve. Ai, família. Isso aqui é de andar na neve, é pra não cair. Esse negócio aqui, ó. Esse marido tá já gravando certo, tá? Ah, que lindo, cara! Olha isso aqui! Cara, que tempestade de neve insana! Oi, dogão! Vamos ficar na neve? Vamos ficar branca de neve? Onde é que eu vou botar meu celular, lá? Tô aqui no lugar pra ficar com o pé, gente. É muita neve. É muita neve, vocês não tem noção. Não, eu vim pra cá. Vamos ficar branca de neve. Ai, credo. Então, fica lá dentro tomando cafézinho quentinho. Ah, tá de sacanagem, né? Cara, eu não sei como esses cachorros são cachorros de neve, né? Não sei o que você viu. Será que o meu cílio já tá branco de neve? Ai, gente, é muito branco. Tá doendo os dedos, sério. Tá doendo muito os dedos. Tipo, tá ardendo. Caraca! Tempestade de neve. Nossa, os peatão na merda. Que moto. Ai, doido demais. Ai, não aguento. Ai, não aguento mais. Ai, não me toca. Ai, me ajuda. É muito frio. Cara, acho que quantos minutos eu fiquei aqui? Acho que três minutos. Dois minutos. Não dá pra ficar mais. Sério, gente. Sem uma roupa adequada, não tem como. Meu Deus. Ai, não tem como. Socorro. Socorro aqui, amor. Não tem como. O cílio está branco? Não, mas a roupa sim. Cara, não tem como. Muito frio? Cara, não tem como. Tá muito frio, não tem como você jogar na neve. Tem uma roupa adequada, não tem como. Eu vou morrer. Congelou a blusa. Congelou a blusa. Congelou a blusa. Cara, sim, uma roupa não dá. Nossa, o Jornal tá baixinho aqui, tipo, muito duro de frio. Tá lá fora. Vamos, eu vou lá agora. Eu já botei também o meu negócio aqui. Cara, tá doendo muito, Dudu. Ui, assustenta. Nossa, tá doendo muito. Até os cachorros que estão entrando na casa. Olha o tanto de neve dura que já tá aqui, gente. Tomou conta do banco. É inserido demais. Eu tô comendo a água. Aham. Quero congelar a minha nádega, não. Ai, não dá. Vou ter que ficar lá dentro. Ah, minha mão. Vou perder as mãos. Família, eu não consigo ficar dentro da casa. Eu vou pra lá dentro. Vem pra fora de novo. Porque isso daqui é um sonho. O que eu tava vendo aqui é um sonho. É uma coisa incrível. Não tem explicação isso aqui. Pelo mais que doa os dedos, como se eu tivesse arrancado todas as minhas unhas de uma vez só, porque eu tô sem luba. Por mais que a minha bexiga esteja doendo cada vez que eu vou fazer xixi por causa desse frio. Por mais que, tipo, eu tô com alergia. Eu tô de maquiagem, não parece. Mas quando eu tirar a maquiagem, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Eu tô com alergia do fio, parece queimador. Não interessa. Tudo isso daqui vale a pena. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Eu acabei de mandar um vídeo pra minha mãe. Dizendo pra ela, lembrando ela de quando eu era criança e eu falava que o meu sonho era conhecer isso aqui, era viver isso aqui. E hoje eu tô aqui. E eu posso mostrar pra ela. Mãe, eu não consegui. Eu tô aqui. Deus abençoe a minha vida e realizou mais um sonho meu. Então, eu finalizo esse vídeo com vocês. Deixando essa mensagem pra vocês aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Acredite no sonho de vocês. Independente de qualquer coisa. Independente da situação de vocês. Profetize o sonho de vocês. Abra a boca. Fale. Eu quero. Eu vou conseguir. Eu vou chegar. É meu sonho. Tipo, nunca esqueça do sonho de vocês, entende? E fale coisas boas. Profetizem as coisas que vocês querem pra vida de vocês, porque vai acontecer. A palavra tem poder. Deus abençoa a vida da gente. E tudo que a gente emana pro mundo, tudo aquilo que a gente deseja, a gente atrai pra vida da gente. Então, deseje coisas boas. Deseje realizar o sonho de vocês. Desejem, entendeu? Sonhem. Porque vai acontecer. E óbvio, né? Trabalhem pra poder conquistar. Também não vem tudo de mão beijada, né, gente? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Me aguardem, porque ainda vai ter muito vídeo. Vou fazer muita brincadeira aqui na neve. Estou jogando na neve, fazendo boneco de neve. Fazendo comida com neve. Passando café na neve. Andando pela neve. Quero fazer uma trilha. Enfim, vai ter muito vídeo insano. Então é isso aí, família. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.